Em primeiro lugar, vim aqui, né, desejar tudo de bom para a Delane, uma vereadora competente, né, do nosso partido republicano e cumprimentando ela, né, cumprimentar todos os vereadores, porque nós não fazemos gestão sem a Câmara. Então, nós temos que ser unidos, porque nós estamos trabalhando, todo mundo teve o voto, foi nas casas pedir seu voto, para quê? Para a gente lutar, fazer o melhor para o município. Se a gente estiver unido, tudo vai facilitar os trabalhos da gestão. Então, nós queremos essa parceria agora em 2023, porque a eleição, Luiz, é só o ano que vem. Então, nós temos muita coisa para ser realizada. A nossa prefeitura, graças a Deus, tem um caixa bom, porque economizamos, juntamente com todos os secretários e funcionários, onde nessa oportunidade eu quero agradecer a nossa vice-angelita, né, que também passou um momento difícil, semana de saúde, está se recuperando, onde eu agradeço todos os secretários e funcionários. Então, a política hoje, não adianta fazer mais gestão sozinho, ninguém faz gestão sozinho. Hoje, a gente precisa da Câmara, a Câmara tem que caminhar do lado da gente. E o que eu estou vendo nessa primeira sessão já, solene, é esse comprometimento de todos os vereadores com o município. O que eu disse? Quem conseguir recurso com algum deputado, senador, governador, que traga para o município. Tudo será bem visto, né, já que nós tivemos uma mudança agora, hoje, na administração do Brasil, né, então isso tudo vai pesar, mas nós temos que tocar a vida para frente, né, nós temos que buscar recurso para ter uma cidade melhor. Esse é o nosso sonho da administração, fechar com muitas obras esse ano e o ano que vem. Para nós é uma satisfação muito grande, né, ter ela, né, para mim, em especial, como mulher, né, uma presidente, mulher, a gente sabe que ainda, né, as mulheres enfrentam, é, ela, ainda enfrentam dificuldades, né, porque tem, ainda há um machismo muito grande, né, perante as políticas públicas, né, e numa Câmara não é diferente, assim como no Executivo também. Então, ela está assumindo a presidência nesse ano, para mim, assim, fico muito orgulhosa, né, como mulher, como representante do partido também, como vice-prefeita. E, claro, né, essa união a gente sempre buscou, desde o primeiro ano, né, de estarmos presente, de ter essa comunicação entre Executivo e Legislativo, porque é importante para a nossa cidade, né, e eu acho que o bem maior aqui é Alto Garças, né, independente de partido político, independente de algumas ideologias que alguns pregam, mas a gente tem que buscar sempre essa parceria, né, entre Executivo e Legislativo, para que os projetos venham, sejam aprovados, e isso vai refletir lá na cidade, lá na nossa população. E, de fato, essa mesmo é uma diferença. A gente que acompanha o trabalho aqui do Legislativo pode perceber que quase todas as pautas que chegam aqui são aprovadas, então a gente pode dizer que a gestão trabalha uma comunicação boa com a Câmara de Vereadores. Sim, sim, nós não podemos, né, de maneira alguma, né, se opor a isso, né, eles estão aqui presentes, né, nós tivemos um projeto especial que eu fiquei triste que não foi aprovado, que foi da planta genérica, mas eu vi que ainda faltou algum entendimento da parte deles, mas nós estamos aqui, esse ano virá de novo, vamos estar buscando aqui que ele seja aprovado, porque, assim, mostrar que é necessário, né, a cidade precisa de uma planta atualizada, de uma planta moderna, para facilitar os trabalhos do setor de tributos e do setor financeiro, né, mas é muito importante, sim, a gente fica feliz aí com essa parceria, com essa união, e a gente sempre fala, né, todas as secretarias estão de portas abertas, sempre recebê-los, né, afinal, eles são representantes do povo, são cobrados, assim como nós somos cobrados, então eles têm que ter acesso, então todas as secretarias sempre estão de portas abertas para receber, para tirar dúvida, para informações, enfim, tudo o que eles precisam. E assim, nós aqui também, perante a casa.